No vídeo de hoje vamos trocar a frontal completa do Xiaomi 7A. Sejam todos bem-vindos ao canal Jonsael Celulares. E a primeira coisa que vamos fazer é retirar a gavetinha de chip. Agora o procedimento é desencaixar o aparelho. Nesse caso não poderemos utilizar de maneira alguma espátula metálica igual a essa. Veja na demonstração. A espátula metálica poderá danificar a carcaça do cliente, trazendo prejuízo para sua assistência técnica. Dê preferência por espátulas plásticas igual a essa do kit Yashun. Mas tem vários modelos aí. Agora vamos tentar encontrar uma brechinha para a espátula encaixar. Eu consegui uma brechinha logo acima do slot de chip do aparelho. Foi o local perfeito para que a espátula encaixasse. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino das notificações para ficar sempre informado sobre tudo que acontece na área de conserto de celulares. Agora irei forçar um pouco com a mão, cuidadosamente. E pronto! E pronto! Conseguimos estar removendo aí a tampa do aparelho. Observações importantes! Cuidado na hora de retirar os parafusos. Retire cada um colocando em ordem para não misturar. Um parafuso colocado de maneira errada poderá danificar a placa ou a própria frontal do aparelho. Então retire e coloque cada um em ordem. Retirei os parafusos. Agora vamos estar retirando essa outra parte da carcaça. Muito cuidado para não tocar na lente das câmeras. E agora com a unha ou com uma espátula plástica, desconectaremos o flex da bateria. Depois os outros flex de tela e de conector de carga. Agora vamos retirar essa parte também. Com a separadora de LCD ou com a estação de retrabalho, iremos aquecer a tela do aparelho para retirar sem danificar a carcaça. Pois se você esforçar sem estar aquecido, poderá danificar. A tela já está aquecida, mas eu peço que você utilize uma luva e um óculos de proteção. Pois poderá saltar estilhaços de vidro em seus olhos. Agora vamos descolando a tela. Com a espátula, estou levantando lentamente a tela. E já aí observamos que a tela já está descolando. A cola já está bem aquecida. Mesmo sabendo que a cola está bem mole e que a tela está bem aquecida, vamos levantar cuidadosamente. E olha só a surpresa que tivemos. Aparentemente o aparelho, ele teve contato com o líquido. Foi um aparelho que molhou. Agora desconecte a fita do flex do tote. Teremos que remover essa plaquinha do conector de carga. Aqueça ela aproximadamente a 100 graus, pois tem uma cola aí embaixo, que se você esforçar, poderão danificar. Aí onde está sendo colocada a espátula, tem um microfone. Muito cuidado para não danificar o mesmo. Desconectaremos a fita. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações. Eu não aqueci. Por esse motivo, estou tendo uma dificuldade maior para remover. Mesmo assim, foi removido. Agora sim, a tela saiu normalmente. Iremos fazer agora a limpeza da carcaça. Porque se ficar qualquer pedaço de vidro, poderá quebrar a nova tela. Depois que a carcaça estiver limpa, agora sim, iremos testar a nova tela. Aqui é onde essa fita irá colar, mas só depois de testar a tela e ter certeza que ela está boa. Aí tem uma dupla face que eu irei mostrar adiante. Observem. Não force muito. Não precisa encaixar nem forçar direito. Colocaremos a plaquinha no lugar. Esse cabinho de antena tem que passar por cima do flex do tote. Cuidado. Nessa hora aí, se não ter muito cuidado mesmo, poderá trincar a tela. Pois ela está solta. E vocês não poderão forçar. Encaixe com todo cuidado. Agora, encaixaremos os outros flex. Lembrando que a bateria tem que estar desconectada. E só poderá ser conectada depois de todos os flex estarem ligados à placa. Agora, vamos ligar o aparelho. Nesse momento, estamos testando o teclado do aparelho. Eu peço que vocês também testem todas as letras. Aparentemente, está tudo ok. Agora, nesse momento, iremos preparar para colar a tela. Observem a tela velha como é que ela está. Assim deve ficar a tela nova. Retiraremos a dupla face com cuidado para não cortar o flex. Agora sim, iremos alinhar do mesmo jeito que estiver na frontal velha. Temos mais dupla face aqui no outro flex do Tote. Onde iremos estar removendo também. Agora sim, depois de colado, vamos encaixar cuidadosamente para ver se a tela vai encaixar 100%. Se a tela encaixar, aí sim, iremos estar aplicando a cola. Verifiquei. Vi que ficou tudo ok. Eu uso essa cola escura, pois com ela sempre tive bons resultados. Vamos aplicar em todas as partes. Com bastante cuidado aqui, onde fica o sensor de proximidade e a câmera frontal. Irei tirar aqui o excesso de cola que ficou no lugar do LED. Como é uma cola de contato, eu irei estar colocando também na frontal. Livrando o lugar da câmera. Iremos passar nas laterais. Depois de aplicar na carcaça e na frontal, iremos esperar aproximadamente 2 minutos. E aí iremos estar encaixando a tela. Se passaram 2 minutos, agora vamos encaixar a frontal. Com bastante cuidado. Veja se encaixou bem. Pressione levemente. Se você pressionar bem forte, irá quebrar. Você pode escolher, ou já colocar as borrachas, esperar secar para poder montar o aparelho, ou fazer igual irei fazer agora no procedimento. Já parafusar o aparelho e fechar. E só assim colocar as borrachas depois. Mesmo com a tela colada, ainda tenha cuidado, pois ela ainda está frágil. Vamos encaixar a antena. Se ela ficar desencaixada, o sinal do aparelho irá ficar oscilando. Encaixe todos os flex e só assim depois encaixe o da bateria. Agora a parte do alto-falante. Pressionando levemente. Agora sim iremos parafusar. Lembre-se que os parafusos devem estar em ordem, pois alguns modelos têm parafusos maiores que os outros. Vamos colocar a outra parte da carcaça. Peço desculpa, o vídeo está um pouco tremendo, mas já estamos finalizando. E se você ainda tem dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Se você tem dúvida desse ou de outro aparelho, pode perguntar que eu irei te responder. Aparelho parafusado, agora vamos encaixar a tampa. O serviço está quase concluído. Falta apenas colocar as borrachas e esperar um tempo entre 4 a 5 horas para que a tela seque. O aparelho ligou. Encaixaremos o chip. Mas antes eu irei colocar as borrachas. Recomendo entregar o cliente só depois que a tela estiver seca. Se a cola não estiver totalmente seca, o cliente pode tentar mexer no aparelho e o aparelho ficar descolando. Um abraço a todos. Josael Celulares. E aí E aí